Olá a todos e a todas, me chamo Maria Luísa, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará e membro do grupo de pesquisa Filosofia Prática vinculado à Faculdade de Filosofia da UFPA. Vivemos tempos de desvalorização da ciência, de boicote aos recursos das universidades, de constantes violações aos direitos humanos e de grandes ameaças à democracia. A pandemia, contudo, veio nos mostrar que a ciência é o caminho certo para superarmos o coronavírus e para entendermos seus impactos na vida e sociedade. Ciência se faz com investimento, com conhecimento sério e não com meros achismos. E ao contrário do que dizem por aí, só a ciência é capaz de nos emancipar e de salvar vidas. E as nossas vidas importam. Fiquem em casa.